Quando você leu por isso, dentro de uma frase, de um contexto, qual é a ideia que lhe vem à cabeça? Vamos testar se você tem intimidade com essa expressão, numa questão da conversa UFAM 2015. Nas comunidades distantes, a assistência à saúde coletiva depende do trabalho das parteiras, das benzedeiras, por isso o trabalho dessas pessoas deve ser valorizado. E a proposta? A conjunção em destaque pode ser substituída, sem alteração de sentido, por letra A, todavia, letra B, onde, letra C, porque, separado, letra D, logo, e letra E, ainda que. Veja, você tem que saber comparar a ideia do por isso com a ideia das palavras apresentadas. Comecemos com a letra A. Qual é a sua percepção do todavia? Faz parte daquela família, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, nem tanto. É a famosa ideia de adversidade ou de oposição. Cuidado com o onde, que ele não é conjunção. Portanto, está aí uma resposta absurda para você escolher. Por isso é tratado como conjunção, mas o onde é pronome. Muito comum no papel de pronome relativo, com a ideia de lugar, obrigatoriamente. Portanto, letra B de bola é uma proposta absurda. A letra C, o porquê separado, não dá certo. Não faz sentido colocá-lo ali no lugar do por isso. Perceba que o porquê separado, normalmente, faz parte ou de uma frase interrogativa, ou então é sinônimo da expressão pelo qual ou da expressão por qual motivo. E o logo é a resposta. Você vai poder trocar o por isso pelo logo, porque os dois pertencem à mesma família, que é a família das conjunções coordenativas conclusivas. Você está diante de uma ideia de conclusão. E o ainda que não faria sentido para a frase. O ainda que, naturalmente, não se adapta à ideia de conclusão. Pronto, descobrimos que é a letra B de bola, mas preparamos um reforço para você. Tem tempo? Quer realmente gabaritar a prova de língua portuguesa? Então, acompanhe comigo. Olha, a ideia de conclusão é igual à ideia de consequência. Isso é muito interessante. A nomenclatura muda um pouquinho, mas lembre, conclusão é para o período composto por coordenação, e consequência para o período composto por subordenação. Mas as ideias são iguais. Acompanhe. A expressão por isso, a palavra portanto, a palavra logo, e a expressão por conseguinte pertence à mesma família, ou seja, são todas conjunções coordenativas, portanto, o processo em que elas aparecem é o tradicional processo de coordenação, não confundir com subordenação, e a ideia, é aí que elas se igualam. É a ideia de conclusão, mas também a ideia de consequência. É que muitas vezes a questão é elaborada em função da ideia, não do nome técnico. Portanto, de vez em quando, em vez de falar de oração coordenada, conclusiva, a banca apenas afirma que a palavra traz para a frase a ideia de consequência, e é uma proposta verdadeira. Perfeito? Vamos testar aí frases. A saúde da população depende das menzadeiras, por isso o trabalho delas deve ser valorizado. Veja como você pode dizer a mesma coisa, dizendo logo o trabalho delas deve ser valorizado. Ou ainda dizer a mesma coisa, dizendo portanto o trabalho delas deve ser valorizado. Sinta, sinta a perfeição do por isso, trocado pelo logo, pelo portanto, ou pela expressão por conseguinte. Conclusão, a ideia é de conclusão ou de consequência, tanto faz. Agora, a oração que contém essas expressões ou palavras é oração coordenada, sindética, conclusiva. De novo, você pode chamar a ideia de ideia de consequência, não é proibido, é correto, não há problema nenhum. Mas na hora de classificar a oração, não pode ser oração subordinada, adverbial, consecutiva. Tem de ser oração coordenada, sindética, conclusiva. Perfeito, então? Meu amigo, minha amiga, você sabe que as nossas aulas são simples e eficientes, sempre elaboradas em cima de tópicos que você vai encontrar na prova com certeza. E o acesso ao nosso conteúdo pode ser gratuito, todos os dias no YouTube, e também o conteúdo pago para quem quer uma preparação mais sedimentada, mais demorada, ou até para quem quer cumprir um programa completo de uma determinada banca. Até a nossa próxima aula!